Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Toma Toma Yeah Finalizar aqui Yeah Toma na cabeça Toma Yeah 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 Boa Estou só um Boa hein Capitã Capitã Tocam os caras do Fisk e todas as causas prováveis que precisa te esperando Bom trabalho O Fisk acha que comanda tudo da cadeia, mas vai descobrir que relacionamento à distância não rola É Aí ó, beleza Mais um escondejo do Fisk detonado Vamo lá, sai daqui Vamo abrir o mapa aqui de novo Vamo abrir o mapa aqui de novo Tá aí Ai jóia Vamo ver aqui galera, olha Vamo mudar o traje do homem anha aqui Vamo mudar o traje do homem anha aqui Ó Vamo mudar o traje do homem aranha aqui é legal não é nada vou mudar pra esse aqui ó não, cadê? aqui ae, beleza temos mais uma habilidade disponível vamos ver aqui desacelerar o tempo tá legal, hein? ataques aéreos causam mais dano tá bom, é esse aqui mesmo yeah missões, beleza vamos lá então olha só pra isso metade das torres de alerta já estão funcionando quando o agente spider está no caso faça chuva ou faça sol a missão é com... não, não, não não ela nunca vai admitir mas a chefe estava se afeiçoando ao agente spider sua indiferença casual ao pensamento conformista era um sopro de ar fresco aproveitar aqui pra... ela o aceitaria abrir esse mapa também vamos abrindo tudo o que a gente conseguiu encontrar, né? aí, beleza vamos lá de volta pra missão todas as unidades se desprecisam de ajuda em uma colisão de veículo o lugar informado fica nos arredores de Nomad vamos ver aqui, ó Peter, eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que construí para o seu amigo no laboratório eu não me importo com eles mas se eu consigo aparecer novamente não esquenta, doutor beleza, sai daí, cara um grupo de homens assaltou um mercadinho e fugiu acelerando eles causaram um acidente teve que achar as pessoas que causaram isso ainda devem estar por perto tá, mas não sei onde os caras estão é, nem no mapa os caras estão, como é que eu vou achar? ah, agora encontramos vamos tô perdendo eles não, vamos lá ué, cadê os caras? espero que você tenha poucos pontos na carteira aquela partida foi grande toma 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 mas agora chega, né, de ficar salvando os outros aí pela cidade vamos lá pra pra missão vamos lá não esquenta, doutor certifiquei de não deixar mais nada mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por isso tem uma galera que não gosta muito dele aquele páspario do Jameson e sua manada de bulls por favor as pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar pessoas como nós falou aí disso, doutor caraca, velho, é uma cidade pra ter bandido, hein, puta merda beleza, tamo chegando vamos lá vamos lá atenção unidades, relatos sobre tráfego em andamento o louco, meu o louco, meu a primeira pra ser, Herman te interessa? na verdade não só tô querendo bater papo por educação cega de falar mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional não, eu esqueci você não tem emoções anda, Herman pelo menos fala comigo pra isso ser interessante Herman o que? você só atende como choker agora? não, volta aqui senhor choker boa vamos conversar chega beleza sinceramente, Herman por que você tá roubando de novo? você sabe que a polícia tá te vigiando tipo, todo mundo sabe que você é meio burro mas eu não achei que fosse tão burro você deve tá desesperado ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo deve tá trabalhando com alguém ou para alguém pode me contar quem é agora ou eu posso te tocar até você contar depois você decide já falei demais boa beleza pegamos o Herman aí bom trabalho, Spider-Man você descobriu os motivos dele? eu tentei, mas ele não é muito falante e eu acho que ele me odeia você tem esse efeito em muita gente mas você me ama, né Yuri? eu te suporto nossa acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse yeah, beleza eu acho que agora eu tenho tempo livre talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara ah, é a MJ ô MJ você tá atrasada tô acompanhando as notícias parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite é, ele tava mais combativo do que de costume enfim, valeu mais uma vez pelo jantar quanto eu te devo? quem sabe um favor? ainda tem aquela máscara da galeria? é, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela tá quase amanhecendo o senhor Lee vai tá aqui em breve um lanchinho seria ótimo boa o senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora vamos lá atrás do Lee de novo então lá em cima não pra cá vamos lá Peter como posso ajudar? desculpa atrapalhar, senhor Lee a minha amiga Mary Jane é repórter tá escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso e é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa vamos ver o que é interessante onde ela achou? ah, não sei direito o que é isso? a cópia de uma máscara de ópera chinesa não vejo uma há anos esse símbolo pode ser traduzido como demônio demônio? meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo o louco, meu morria de medo é louco Peter, escuta dê essa máscara pode estar ligada a gente perigosa é melhor a Mary Jane fazer outra matéria você acha que vai dar problema? ah eu não sei por que arriscar? é isso aí o símbolo dentro da máscara significa demônio o senhor li ficou realmente assustado eu nunca tinha visto ele assim ele inclusive disse pra você esquecer essa história nem pensar acha que o senhor li sabe mais do que tá dizendo? não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá eu sei que a infância dele foi bem traumática é, pode ser demônios, é? nome legal tá eu tenho que começar a escrever a gente se fala posso remendar esse sapo? é, isso deu tão certo quanto eu imaginava beleza, vamos sair daqui então um abraço aí galera vamos lá tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório vamos lá vamos lá vamos trocar o traje dele de novo olha tem um novo aqui gostei desse aqui vai tá inacessível? ah, até aqueles ali tá inacessível não sei porquê vou dar pra esse aqui não esse é pretinho não vai beleza não dá pra melhorar beleza melhorar uma outra habilidade aqui beleza ah, esse aqui é legal também aí, olha vai ter mais um traje novo aqui ah, são essas coisas aqui, né vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade beleza vamos ver se a gente acha mais algum bandido aí mochilinha aqui vai montar aqui não é, as mochilas são chatas de achar também caraca chamei preocupada olha, a admiração é recíproca seu chefe é bem legal, man vou dizer isso a ele te amo, Peter beleza consegui tirar uma foto aqui alô Peter, é o doutor Octavius ah, oi e aí o cabo taxidor está aqui para experimentar eu esqueci completamente digo, não completamente é que bom, eu chego logo aí ah, esses atrasos já começaram a virar rotina vamos, Parker você é melhor que isso ah, ele tem razão eu não perdi a noção do tempo beleza já liberou aqui a próxima missão vamos lá e aí e aí Vamos lá Vamos lá com o Dr. Octavius Como funciona? Como um braço normal É só pensar no que quer fazer e... Isso! O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado Chega! Vou ligar para o prefeito diretamente Peter Parker Me diga, como é que você está? Falando no diabo Sr. Osbert Ora, vamos Há quanto tempo eu te conheço? É, Sr. Prefeito É Norman Norman Norman, que história é essa? O contrato que você assinou Era rigoroso quanto à segurança Não foi a primeira infração Elas foram absolvidas Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados Nós avançamos Muito obrigado por ter servido a nossa pátria Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp Onde vai receber a prótese mais avançada sem custo Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto Você pode continuar seu trabalho Em um ambiente seguro Na Oscorp Você sempre foi o mais inteligente de todos Você não mudou nada E nem você Então, Peter O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando Isso Trouxe uma nova oportunidade Calma, calma Calma Eles não levaram tudo Nós podemos começar de novo Peter Não tem nós Sem o subsídio da cidade Eu não posso mais te pagar Ih, lascou, hein Se eu fosse você Procuraria outro emprego Ah, agora lascou Beleza, de inesquecível concluído Muito bom Eu queria poder ajudar, doutor Talvez ligar pro Harry Pedir pra ele falar com o pai dele Não O Norman nunca ouve o Harry Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele Aí Uma dessas estações fica perto Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa Deve ter algum jeito de ajudar o doutor Vou pensar em alguma coisa Beleza, já vamos lá pra próxima então Nem perder tempo O Harry deixou uma mensagem sobre isso Antes de ir pra Europa Pete, eu preciso de um favor Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população Eu criei isso, mas agora que eu tô longe A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma Valeu, cara Enquanto elas estão aí é como se parte da minha mãe também estivesse Bom, vai pagar as contas, mas parece muito importante pra ele Vou fazer o possível pra ajudar Ah, beleza Tem algumas estações medindo a poluição no ar A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes Antes que atinjam níveis tóxicos Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado Porque pode mostrar que eles poluem O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto E subindo Se isso piorar, pode matar a gente As partículas estão concentradas em alguns pontos Como mini nuvens de poluição Vou passar por elas e colher amostras Aí dá pra identificar a fonte A próxima, né? Tem que passar por entre aqui, é isso? Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens Ah, isso mesmo Atravesei uma, beleza Pra essas nuvens estarem visíveis a olho nu O nível de toxinas deve estar imenso E pronto Vamos lá, cadê a próxima? Deve estar aqui embaixo, né? Embaixo, ó Poxa, não passou por ela? Tô conseguindo coisa boa Bom, amostras boas de coisa ruim Boa 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 Não. Beleza. Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo. Próximo. Próximo aqui. 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 Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Porque se não fizer, eles vão me matar! Encomenda para você! Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro! Olé! Nossa! Calma ai! Nossa! Toma! Tenta mexer com ações! Isso tá na moda! Tenta mexer com ações! Isso tá na moda! Para, para, para! Qual é, Herman? Qual for caiu, Herman? Nossa! Por favor! Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Isso vai doer! Toma! Você tá me assustando, Herman! Você me assustou! Ai, morri! Puta! Oh, Herman ficou forte aí, hein! É louco, cara! Boa, Herman! Se você me disser que está trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo! Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Toma ai, Herman! Ai! Toma ai, Herman! Toma ai, Herman! Paulo! Ito! Oh! Mole! Mole! Aí, sai pra lá, cara Puxa merda Ai, vou morrer Putz Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo Se eu falar, eu morro Eles deixaram isso bem claro Ah, não Você tá me assustando, Herman Você não se acostuma a ter medo das pessoas Eu nem sei se esses caras são pessoas Pode dizer qualquer coisa, protege essas máscaras Ai Você disse máscaras? Mulher Toma 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 Yeah Se desistir agora, a gente te protege Nem pensa Você não viu o que eu vi Vai do que? Seu filho da... Tá, última chance de desistir Agora é sério mesmo Para de se mexer Ai Agora é a última, última chance Sério Boa É, se lascou hein, Herman Aí, beleza Mais uma vez o Herman derrotado Nossa Ele tava com medo e desesperado Esses demônios, de repente, tão por todo lado Beleza, Yuri O Choker é todo seu agora Muito bem Temos uma cela especial pra ele na balsa Vamos garantir que ele fique preso desta vez Aliás, eu tenho quase certeza De que ele tá trabalhando pra gangue de demônios Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário Ô O Clarim é uma agência de notícias muito decente Eu não chamaria aquilo de notícias Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons Enfim Você teve mais relatos de demôn... É... Homens de máscara? Eu te retorno Aliás Quanta bagunça você fez naquele banco? Você... Não vai querer saber Ah, não devia ter perguntado A briga com o Choker durou muito Tá na hora de ver o que anda rolando na cidade Aê, beleza Quando eu e a MJ fizemos esse orçamento Achei que íamos morar juntos Bom, galera, então é isso aí Vou terminar o vídeo por aqui Obrigado aí a todo mundo Até o próximo vídeo de Spider-Man Valeu, galera Tchau 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 Tchau